Aqui é eu aqui, gente, aqui é pra eu prender, né, que aqui é eu e... Sim, é pra mim, tá parando, viu? Ei, vem, ei, bom, ei, Zan, Zan, ei, tá parando por aqui, moço, lá, tá parando por aí. Ei, bom, tá parando. Mas eu não sou daqui, Marielu, eu não tenho amor, Marielu, eu sou da Bahia, Marielu, sou Salvador, Marielu sou. Marinhero 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 O foi o tombo do navio Marinhero O foi o balanço do mar Laver, laver Como ele me faz sem eu Tudo de branco Eu sou bonzinho Marinhero Eu sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da varia Sou salvador O marinheiro Marinhero O foi o sininho O foi o tombo do navio O foi o balanço do mar Laver, laver Marinhero Marinhero Tudo de branco Marinhero O foi o sininho Marinhero 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 Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, São Salvador, o marinheiro, 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 o pezinho a nadar, marinheiro, o fogo do navio, marinheiro, foi o balanço do mar, lá vem, lá vem marinheiro, o pezinho a nadar, tudo de branco, marinheiro, mas eu vou dizer, eu sou o samba, a voz do mundo, eu mesmo sei senhor, quero mostrar no mundo que eu tenho valor, eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba, a natural daqui do Rio de Janeiro, sou eu que levo a minha alegria, para um milhão, de coração brasileiro, da voz do samba, queremos samba, é a música de um povo no país, da voz do samba, queremos samba, estamos vendo o vídeo do Brasil feliz, na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba, na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba, Esse cara já faleceu. Ah, sim? Moreu. É. Martinho? Não. É... Esse aí chama... Como é o nome dele? Se vamos lembrar o nome dele. É de Rio, não? É do Rio. Sim, sim. Ele é um Moreno muito escuro. Entende? Ah, tá bom, tá bom. Eu vou lembrar o nome dele, vou falar. Ele não tava ali, hum... Como se chama lá? Por que se nasce o samba? O Mussum. O Mussum? O Mussum. Não foi ele? Não. O Mussum ali é de televisão. É fazer a graça pras crianças. Ele não tava ali fazendo o gulinho de samba lá. Ele... É de dia... Ô Maria, gostou da música? Tá bom? Hehehehe. Me pedindo ajuda. Ô Deus, me ajuda aí, meu moço. Eu tô aqui com dó fome de chamada. Ô Deus, me ajuda, meu Deus. Me tiver de sufrimento, moço.